Depois de muitos questionamentos, uma liminar da justiça autorizou o funcionamento da Feira do Sul na cidade. A Expo Gaúcha acontece pela primeira vez em Nova Friburgo. A feira, conhecida em todo o Brasil, começou na última sexta-feira e vai até o dia 12 de julho. Vemos do Sul, com o pessoal de salames, queijos, vinhos, chocolates de gramados, móveis de gramados, apresentar um pouco do pedacinho do Rio Grande do Sul para Nova Friburgo, Rio de Janeiro. No primeiro final de semana, a feira recebeu cerca de 3 mil pessoas, segundo os organizadores. É uma boa oportunidade para comprar mercadoria direto do fabricante. Nós costumamos fazer feira aqui em todo esse Rio de Janeiro, Macaé, Campos, Vitória, e as feiras são todas boas. Esperamos que aqui também o povo colabore conosco e venha admirar os nossos móveis, os comestíveis que tem aqui, lá do Sul. Quem visita a feira conhece um pouco da cultura do Rio Grande do Sul. Danças típicas, churrasco fogo de chão, queijos, tapetes, couro e muito mais. Nós temos os cenários, os acessórios, a roupa antiga, onde as pessoas vêm para fazer as fotos, as famílias, as crianças. E nós tentamos reproduzir exatamente como eram antigamente as fotografias. A entrada custa R$ 5,00 e os visitantes podem assistir a apresentações de dança às 9 horas da noite. O que fazer é mesmo convidar a todos os fiburnenses que venham ao Country Club, participe da feira e participe do festival de inverno.